Pois é, Miguel, a audiência do MG Record pede que você continue com a gente, todavia, para você falar de outro homicídio que aconteceu no Vale do Mucuri, em Serra do Zaimorés, Miguel, uma dupla invadiu uma casa e atirou contra um adolescente. De 15 anos, Miguel, 15 anos o jovem morreu. Saulo, este jovem estava conversando com um adolescente no quintal da casa dele, no bairro Serra Verde, quando duas pessoas bateram ao portão. Quando Guilherme atendeu, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. O rapaz morreu na hora e, em seguida, a dupla fugiu. A PM compareceu ao local e isolou a área que foi periciada. Segundo a perícia, a maioria dos tiros acertou o peito do adolescente. Após todos os procedimentos, o corpo dele foi encaminhado ao IML de Nanuque. A polícia militar começou os trabalhos para apurar este caso e obteve a informação de que um dos suspeitos pode ter sido um amigo de Guilherme que teria passado o dia todo com ele. Portanto, até o início desta edição, nenhum suspeito foi preso e a motivação ainda é um mistério para a PM. Saulo Bernardo